Às vezes a gente não é aceito nem dentro da nossa própria casa. Ou até um certo medo na rua, por conta das mil e umas situações, né? Gostaria de dizer que eu fico muito feliz de ser recebido desta forma. A gente se sente mais à vontade de segurar a mão, de poder trocar afeto, coisa que normalmente a gente tem uma certa dificuldade. Que o amor está acima de qualquer preconceito, que o amor está acima de tudo. Meu nome é Eros, eu tenho 23 anos, eu sou um homem transexual. A gente começa do pouco para chegar ao muito. E hoje eu estou aqui me preparando para realizar o meu sonho, que é ser piloto. Só o fato de eu não ter mais essas correntes que me seguravam antes faz com que eu me aceite 100% sendo da forma como eu sou. Muitas das vezes eu acreditei que eu não era capaz de conseguir chegar até aqui. Só queremos sentimentos, só queremos amor. Muitas das vezes eu não ter mais essa correntinha. Muitas das vezes eu não ter mais essa correntinha. Muitas das vezes eu não ter mais essa correntinha. Muitas das vezes eu não ter mais essa correntinha. Muitas das vezes eu não ter mais essa correntinha. Muitas das vezes eu não ter mais essa correntinha. Muitas das vezes eu não ter mais essa correntinha. E aí, eu tenho que eu ter mais essa correntinha.